Olá, como é que você está? Você sabe o que ela quer, você está artisticamente? En blindade Vai, você consegue ver sem marcia Eu não tenho... Você está fazendo isso? O que é que ela virou? O que é que ela virou? É muito bom que ela virou o svar. É um fio de humildade. Sim, sim. Vou virar o YouTube. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL